Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de Terra Mágica Aquela série, incrivelmente adorada por vocês Gente, de novo, peço muito para todos vocês que estão curtindo a série Que deixem seu like agora, porque o like é de graça e você mostra que está gostando muito da série Então agora vai e deixa seu like aí que é importante, tá? Hoje estou aqui junto com o meu amigo Zex para a gente continuar a nossa jornada Em busca de concluir todos os feitiços Zex, você sabe que o pessoal comentou, né? Para você parar de usar o buraco negro Comentaram umas três pessoas com... Eita, você está bugado? Aí, boa, desbugou, desbugou Zex, comentaram muito para você tirar o feitiço de buraco negro Porque eu estava fazendo as coisas e você puxava Eu fazia e você puxava Eu fazia e você puxava Mas se você queria me atacar, o que eu ia fazer? Não, os inscritos não gostam de mim Eu, assim, suponho uma votação Se o pessoal quer que o Zex tire, o buraco negro comenta um E se eles não querem, comenta dois Eu suponho... Eu joguei no ar, sabe? Eu não falei nada Só joguei no ar assim, de leve Quem comentou, eu vou dar salve no meu vídeo Ó, galera, ó Não fala isso não Jogou sujo Mas vamos lá, gente Em offline conseguimos aqui alguns livros diferentes que a gente não tinha no nosso, tá? Alguns que vai ajudar muito Porém, entretanto Tem um porém Tem uma coisa que está estragando a nossa rotina da magia Olha aqui a quantidade de minério que a gente tem Dá uma olhadinha Nossa, realmente, a gente está escasso Está escasso E se eu olhar aqui no nosso baú Tem mais vinte e sete que a gente acabou não usando E vinte e quatro semiraldas Faz o seguinte Para a gente não perder a contagem Guarda no seu inventário todos os minérios Zex Para a gente sempre saber o que a gente tem Aqui, ó Tem mais ouro Vamos colocar para assado uma vez isso aqui também Para a gente ter mais Cadê a fornalha? Ok, ok, cadê Aí, tá ali a fornalha Nossa, gente, tem cinquenta e quatro ouro, então Cadê a gente que colocou a fornalha? A gente não colocou a fornalha A gente não colocou a fornalha, Zex Coloca a fornalha Você coloca a fornalha, velho Mas tá, galera Vamos lá Porque, mano Hoje eu estava dando uma olhada no site E vi que cada feitiço que a gente vai ver hoje São feitiços simplesmente incríveis Tops Incríveis Daora Mano Eu não vou dar spoiler Porque é bom a gente ver na hora A gente conversar e entender certinho Mas pelos meus cálculos Temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito livros novos Para a gente testar na nossa varinha mestre Que é o que a gente tem agora É, o negócio é top Vamos lá Aí, eu quero colocar também Tá É um negócio, Zex Qual dos feitiços que a gente usou no último vídeo Que você acha que é bom para a gente deixar? Tinha o flight que eu voava O break hole Que era o buraco negro O meteor Que a gente não tirou Aquele terremoto Que estraga tudo que está no chão Ou a floresta de espinhos Qual desses aqui que você acha que é bom deixar? Tá Eu acho que é bom deixar o terremoto e o buraco negro O terremoto e o buraco negro, né? Aham Então eu vou Porque eu quero batalhar com você Aí eu quero o feitiço poderoso Fechou então Vou colocar então o terremoto aqui E o buraco negro Então eu tiro o terceiro E eu deixo esse aqui Pronto Coloquei Três novos feitiços Para a gente testar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos Me dá o feitiço do terremoto também Eu queria testar O terremoto Cadê? Tá aqui não Tá no baú Pega do baú aí Tá no baú Mas eu não vejo bicho Ah é, você não pode vir Ah, troxa Não tem poder Deixa eu pegar pra você, vai Cadê? Terremoto Terremoto Como é que é terremoto em inglês, Zex? Vamos ver se você sabe Ahn Não sei Terremory Terremory? Não Ah não É Richcake aqui, ó Isso aqui, ó Pega aí, pega aí Vamos lá então Tá Eu peguei aqui Três dos livros novos que a gente tem Então vamos testar um por um Cadê, Zex? Vem cá, vem cá Eu preciso testar alguém Na verdade eu vou encontrar um bicho Porque se eu não testar algum bicho Eu erro o feitiço E aí ele não lê o livro, entendeu? Aqui ó, tem uma coisa aqui Deixa eu testar nele É... Eu errei o feitiço Tá, não funcionou Vamos de novo Aê, agora funcionou Oxe, eu ganhei um Funcionou? Pera aí Como é que chama isso daqui? Olha que da hora, Zex O nome do feitiço é Leap É tipo um pulo Leap O quê? Leap? É, tá Deixa eu ler aqui na Wikipedia dele Leap não é lábio? Não, Leap é pulo, né? Pulo Ah, não sei Ah, eu não consigo Vem o Besta Aê, esqueci Drop aqui de novo Meu Deus Ó, mas aqui O que dá pra entender É que ele cria Um pulo Não sei o quê É isso mesmo Aqui ó, olha aí pra mim Tá vendo? Eu tô parado Vou clicar Eu dou um tipo Tipo pulão Rapaz Será que afeta em mim também? Teste em mim Pera aí Deixa eu ver Isso pega em você Não, é só em mim Ou pega em você Ah não, é só em mim Tá vendo? Eu tenho que mirar pra baixo Porque vai tá mirando em um bloco E aí ele vai me dar um leap pra cima Um pulo alto Rapaz, que da hora Gostei, gostei, gostei Vem cá, fica parado Fica parado Deixa eu ver Não funcionou Vai Aê, acertei Agora Minha, caramba Vem um novo feitiço Chamado Flame Ray Ó Eita Zex Mano, será que isso Nossa, super gostei Agora Agora o Alexia Além de ser um dragão Ele solta fogo Vou falar nada pro Zex Vai, vamos testar Isso aqui ó Ó, tem o Creeper Vou testar o Flame Ray nele Será que ele não explode? Ah, não explodi não Achei que ele ia explodir Ah, não tira Eu te falo a verdade Não tira um dano absurdo Mas o bom é que eu deixo queimando Zex, olha lá O Creeper não perde Ah, esse teu bafo aí também queima Não, olha lá O Creeper não perde tanta vida assim não Tá ligado? Olha Mas Mas queima, né? Isso é bom Mas é queima então Tem o poder de fogo Que é muito massa pra gente usar aqui Não é negócio total OP Mas é bom usar Vem cá Fica parado por favor de novo Cadê? Tô parado Ui, você pegou de primeira Tornado É um tornado Ui, ela que da hora Não gostei Não ouve em mim Que zica Pera aí Vamos testar em criaturas Na moral Esse daqui parece que vai ser legal Vou testar esse Creeperzão aqui Vem Creeperzão Vai vir? Não vai mais Ele tá sendo levado Rapaz Cadê? Cadê? Eu quero ver Pera aí Pera aí Vou testar de novo Imagina Espanar tua cara Não, não Vem cá Vai Tornado Ui Mano Que da hora Aí Zex Pega o tornado aí Mano Muito bom Muito bom Ó Pilo da mãe Pilotra O que aconteceu? Eu não vi Beleza Beleza Então eu ganhei aqui o tornado Que é um efeito muito legal Ganhei o flame ray Que é tipo uma rajada de fogo infinita E por último O leap Que dá um pulão Zica do baile Um pulão Um pulão Gostei, gostei, gostei Mas tem mais Tem mais Hoje eu acho Hoje eu pego uns oito Hoje tem muito Muito mesmo Ó Vou colocar aqui você Vou colocar você também Na verdade eu vou tirar Vou tirar todos Você já viu Você também E você também Vamos lá Vamos lá de novos feitiços Vem comigo meu querido Bora O que vai acontecer agora? Vamos ver Novos feitiços Do bolado Hum Qual que é o nome? Vou testar o primeiro anaranha Errei Acertei O nome do feitiço é metamorfose Deixa eu ver Ué O que ela faz? Sai Eu não entendi Pera aí Metamorfose 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 daquele negócio Que a gente pode copiar O que é? O DNA de alguém? É o DNA Não é um negócio assim? Eu acho que é Tenta escalar a parede Você consegue? Não é aqui não Eu mudo ela Olha aqui Ela tá aranha Tá vendo? Ó Ela virou a grandona Ah Caramba Eu nem tinha percebido nisso Deixa eu ver em você O que acontece Vem cá Ó Ah não Não dá pra usar em você Quero testar na vila Vamos testar na vila? Vamos testar em um zubi Será que ele vira um zubi gigante? Vem Ai eu Tomara que não Eita Ele muda Alec Você testa isso na vila Mano Isso daí deve ser bom Na vila? Por que na vila? Porque vai que o odeio muda Aí dá pra trocar mais coisa com ele Verdade é um creeper Por que ele vira Se a gente usar metamorfoses? Nada né Besta Toma aí Não funciona meu creeper Não funciona Vai lá Vamos lá na vila Leva ele lá Pra gente testar isso Então vai ó Pode atp Pode atp Tp zex Vamos ver Cadê o odeio Aqui ó Tem um aqui já Deixa eu ver Tem um odeio aqui ó Não funciona nele Ah não Não funciona Olha aqui tem um zubi de roupa diferente Não funciona nele Um zubi de roupa É Funciona em poucas coisas Zex Tem poucas coisas Esqueleto Aqui tem um esqueleto Ah é o esqueleto Deixa eu ver o que acontece com ele Vem cá esqueleto Bota mais poses Olha lá zex Ele vira aquele outro Olha Gostei Mano que da hora Gostei desse aqui também Não olha Eu vou te falar a real Não é uma coisa útil 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 Até porque Seria legal Se mudasse o nosso Entendeu? Se fosse tipo um morf Tá ligado? Seria muito massa Mas Mano Isso aqui eu não vejo De muita utilidade não De verdade Imagina Eu queria saber Sabe aquele negócio Que você faz Que spawna um monte de zumbi Aham Eu sou um morf Imagina ele muda tudo também Deixa mais forte Dá pra fazer Depois a gente testa A gente testa depois Em outro vídeo Mas seria massa Vem cá zexeira Porque ainda hoje Eu não falei pra você Mas faremos a nossa Primeira batalha de magos Meu querido Mas você quer perder mesmo? Aham Você vai ver que vai perder Você vai ver que vai perder Deixa eu só testar aqui Próximo poder Eita Vem cá zexe Que? Ai Louco Você é louco Sai doido Sai doido Psicopata Que poder de zexe Vem cá Vem cá Ah mas o O único ruim é que ele Ele só dá dano de perto De longe ele não dá muito dano Vem cá Sai Olha lá Não acerta aranha É só de perto Vem cá pra você ver zexe Olha lá Gostei Gostei É brabo Isso aqui é da hora É muito zica isso Gostei Eu acho que ele pega em área Não pega só em uma pessoa Ele pega quem tá perto ali Da hora Ah tô perto do C Eu recebi um pouco Ele tá perto? Então isso aqui Vem cá Mine Opa Nada Ah ele minera Mineira Que da hora Pera aí Gostei Na verdade eu posso quebrar Qualquer tipo de bloco zexe Olha aqui Mano Será que dá pra quebrar O obsidian rapidão? Dá pra quebrar O obsidian Vai no nether Vai no nether Aqui ó No portal do nether Cadê o portal do nether? Isso é lagula Olha na frente Tá vamos lá Eu acho que é isso mesmo Dá pra coisar Qualquer tipo de bloco zexe Tá ligado? Deixa eu ver aqui Vai Não Não é qualquer tipo de bloco não Obsidian não dá A terra dá A madeira dá Mas A obsidian não Legal gostei 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 Isso aqui é tipo uma mineradora pra gente É uma picareta É uma picareta Bolada É uma picareta Vai Que mais agora? Mãe mãe não dá nada? Eu tô errando isso Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Ai meu Deus Você é ruim hein Como eu errei zexe Veio um feitiço diferente Um feitiço aleatório O nome dele é Curse of Undead Eu não sei o que ele é Como que é? Fala de novo Curse of Undead Eu não entendi Um Undead O que que é esse efeito? Me mata aqui Mata aqui por favor Será que você não morre? Ó Deixa eu te matar Me mata por favor Olha assim Generar a vida pra caramba Eu não entendi Aí Deixa eu ver se sai o efeito Aí sai o efeito Boa 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 Tá Vem cá Vem cá Vou usar Não agora tem que ver o feitiço Qual que é o certo Eu tô errando o feitiço mano Mas você é besta Não Não é que é eu É a porcentagem da varinha bobo Me mata de novo aqui por favor Aliás Vamos dormir zexe Vamos dormir vai Beleza Beleza Tô indo pra cima Vamos dormir aqui Porque a situação tá crítica A gente tá morrendo à toa Aqui ó Vai Deita na cama aí Vai vamos dormir Deitei Aí ó Nossa Achei que eu não conseguia dormir também Eu acho que esse efeito Que eu tô agora Eu acho que ele é basicamente Um Como eu posso Não sei explicar o certo Mas sabe É tipo uma consequência Deu errar O feitiço Uma coisa assim Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Oxê Tá pegando fogo Será que Você virou uma criatura morta Será que nem um zumbi Aí você tá uma danada pro fogo Oxê Ok Ok Legal Vem cá zexe Aí acertei esse Esse aqui é o efeito Summon Atrás de você Olha ali ó Que Agora a gente tem neve infinita Eu sumonei Estão golem Que zica Meu irmão Pera aí Olha Que dão Pera aí que eu vou ter que usar esse outro pernick Vem cá Tem que acertar Vai Ah esse aqui Esse daqui Deve ser um efeito muito bom Sabe por quê? Porque ele não tá sendo lido Não dá pra ler ele Tá toda hora Dando errado Ele é o único que eu não consegui até agora Deixa eu morrer aqui Vai Eu acho que é o mago Quer dizer Não é o feitiço Eu acho que é o feitiço Tá eu vou tentar morrer aqui Morri Ó não tá salvando o meu ipod Não sei porquê A gente acabou de dormir e não salvou Mas vamos lá Falta só mais um livro pra mim testar aqui agora E é esse que tá dando o BO Esse que tá dando o erro Zexe Eu tenho que testar pra ver o que vai acontecer Vem aqui Olha lá ó Vem cá Mirei você Não acertou Tá vou mirar Nessa lula aqui Peguei curse from dealt de novo Será que Mano Isso daí Negócio Você toma de dano de fogo Quando você sai Eu tomo Olha aqui ó Então Acho que você vira uma criatura morta Que nem um zumbi Tá ligado Ó ó ó ó Curse of Ó Esse é o nome Vem pra mim a tradução Por favor o que que é Curse of dealt Isso aí é o que tá acontecendo É o feitiço que eu tô Toda vez que eu erro Eu morro pra isso Basicamente Olha lá Tô pegando fogo Eu sou basicamente um esqueleto Um esqueleto É maldição dos mortos-vivos Maldição É porque eu tô errando O feitiço A magia Eu não tô acertando ela Por isso que eu tô morrendo Mas vem cá Tentar acertar ela agora Não tá indo E não tô acertando mano Não acerto Ai meu Deus Tá tudo bem Depois a gente testa isso aqui Vamos lá Que a gente tem que fazer A nossa batalha de magos Pra gente ver Obviamente Quem é o melhor feiticeiro Dessa série Eu sei que sou eu Obviamente Eu sou o menor daqui Mas Para né É bom a gente testar ao vivo É bom a gente testar Escolhe aí se eu sei disso aí Porque você vai conhecer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui ó Primeiro de tudo A gente vai ter um Certo tempinho Pra gente selecionar Os feitiços Que a gente tem Vem cá O que a gente quer No caso Já pega aí no baú Todos que você acha Que vai te ajudar Prentes agora Ok É o pior que você tem vantagem Por que eu tenho vantagem Por que você sabe Os feitiços Tá chorando já Tá chorando já Não Eu vou ganhar Tá chorando Aí escutei Tá chorando Eu vou ganhar Eu vou ganhar Só com esses daqui Eu tenho certeza Eu acho que já sei Selecionei os meus Selecionei os meus Tô preparado Vem cá Zexx Tá preparado já Tá aqui Ai meu Deus Eu vou ganhar Tá Primeiro de tudo Me mata aqui Porque tem que ser Na verdade me dá comida Me mata não Me dá comida Porque eu tô Eu tô com fome E a gente tem que tacar Minha vida Minha coração Pra funcionar Tá Eu tô com a vida cheia Eu tenho certeza Que alguém é Não tem nem Então tá Já pode preparar Porque em 5 segundos O nosso poderzinho Vai começar Pera aí que minha vida Tem que regenerar Não tá regenerando Regenera Zexx Não tá regenerando Minha vida Aí tá vendo Foi 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 Boa Ai meu Deus Eu laguei Então vai Pode ir Vai 5 4 3 2 1 E vale a dor Toma aí Volta aqui Seu pilandra Seu pilandra Ai Opa Opa Eu esqueci desse daí Mano Toma Toma Tá tirando Pai Né Você tá tirando Mano Zexx usou só os mais apelão Mano Não gostei Não gostei dessa Vamos mais um Vamos mais um Eu ia só aceitar Porque querendo ou não Foi justo Ele usou feitiço Mesmo ele usando só os apelões Aí Eu vou Eu vou deixar Mas agora Eu também vou ser apelão Eu tava querendo ser legal com você Eu fui um cara bacana Eu fui um cara bacana E você foi pilantra Pilantra Isso é ruim Isso é fraco Pilantra 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora você vai ter na mesma moeda Relaxa Tá tudo tranquilo Moeda Moeda Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vem cá Vem 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 pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui na frente Vai Nem mudei feitiço Não mudou não? Então tá No 3 hein 1 Calma aí Calma aí Vai 3 2 1 Valendo Trouxa Você acha que eu tô ligado? Eu acho que você não tá ligado não hein Eu acho que você não tá ligado não hein Peraí não valeu Eu morri de queda Você morreu pra você mesmo Não valeu essa não Morri de queda Que ódio Quanto tempo é que você morre de queda Vai 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 Não valeu essa não Vai de novo aqui Você perdeu vida? Ai meu Deus Não Não perdi nada Porque você é fraco Então vai Então vai 3 2 1 E valendo 2 Opa Opa Ai meu Morre aí Olha Toma troxa Não 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 Tô com pouca vida Não Não vou morrer Vem aqui Zex Não Cadê 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 você Não Não tenho nada Vou atacar Toma Toma Opa Destruímos nossa base Mas eu ganhei Destruímos nossa base Mano que da hora Ai o creeper Sabe qual que é o melhor de tudo A gente usa feitiço A gente usa todo dia E na hora de batalhar A gente não sabe Como é que usa o negócio Eu usei todo errado Os feitiços Eu não usei nenhum errado Toma aí na tua boca Aí trouxa Toma aí Ou ele só usa esse Mano Que ó Toma Ué que idiota Só usa esse Que ódio Toma aí também Vai Trouxa Morreu Mas é o seguinte Galera Esse episódio De Terra Mágica Vai chegando ao final Espero muito que vocês tenham gostado Quem tá gostando da série Quer mais episódios Não esquece agora De deixar o seu like Se inscreve no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra série continuar Fechou Porque é o seguinte Eu vou nessa E fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho